Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu vou mostrar pra vocês BMW M3 Competition 2021, galera, olha só, encontrei meu amigo aqui, conterrâneo do Rio de Janeiro Antônio do Garage RJ, pessoal, sigam ele lá também, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição Ele também tem um canal de review de carro, inclusive vai ter vídeo lá da M3 também, né? É isso aí galera, vídeo da BMW M3 Competition 2021, carrão galera, sensacional, acompanha os dois canais aí pra ficar ligado, hein galera? Ajuda o pessoal aqui do Rio, vambora! É isso aí pessoal, se inscreva lá no canal, se inscreva aqui também no Fesca Rio, beleza? Então, bora pro vídeo! BMW M3 Competition 2021 na tela pra vocês, meus amigos, que carro sensacional galera, olha isso, que coisa mais linda Olha pessoal, hoje ele tá saindo por R$ 757 mil e eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Vale muito a pena Começar aqui pela frente, já mostrando essa grade bem polêmica pra vocês, foi motivo de debate, uns gostaram, outros não gostaram Por foto pessoal, parece ser bem maior, mas presencialmente, principalmente se você analisar o carro na sua proporção geral É um tamanho que se adequa, tá? O carro ele é bem largo, então essa grade não fica muito grande Se vocês tiverem a oportunidade de ver ao vivo, vocês vão ver que é uma coisa que fica num tamanho que se adequa, né? Até as outras partes do carro, bom, vamos lá mostrar todos os detalhes Farol a laser, olha só que detalhe bacana, temos esse azul, esse farol ele é todo adaptativo, né? Tem regulagem de altura, de proximidade, temos aqui um detalhe muito interessante Que como esse carro não tem o farol de neblina, então essa iluminação aqui é refletida aqui Então ilumina a parte lateral da pista, detalhes muito ricos, olha só o acabamento interno num preto brilhante Temos aqui, ó, detalhe legal escrito BMW Laser Muito bonito o farol, depois eu vou acender pra vocês Vocês notam que o para-choque tem um design completamente agressivo Essa versão não é a versão Track, que traz mais detalhes em fibra de carbono, por exemplo, aqui nessa parte de baixo É em preto brilhante, temos aqui essas entradas de ar com design colmeia também no preto brilhante A grade também traz essa pintura em brilhante, logo da BMW aqui no centro Câmera 360 graus, esse carro já traz Temos aqui o ACC, né? O controle de cruzeiro adaptativo Sensor de estacionamento na parte frontal também Eu gostei muito dessa frente Achei muito bacana, muito agressivo, olha só esses vincos Realmente uma coisa muito bem trabalhada, entradas de ar aqui na lateral também Logo M3 Competition em preto brilhante, muito show de bola E olha esses vincos do capô, meus amigos Realmente um design muito agressivo Esses vincos casaram muito bem com essa grade, eu gostei demais E esse vermelho, galera, nesse carro ficou muito show Essa cor, se eu não me engano, é vermelho Toronto, realmente muito bonito Vou mostrar aqui a lateral do carro pra vocês E ficou uma coisa de outro mundo também Vou deixar as dimensões aí certinhas Olha só que bacana Como eu falei, essa versão não é a Competition Track Que as rodas são em preto Essa versão é a Competition normal Então já traz esse acabamento mesclando um grafite com preto brilhante Temos aqui, ó, parafuso antifurto Esse freio é de carbono cerâmica Aqui nessa unidade está pintado na cor azul Porém você pode escolher entre mais duas cores, se eu não me engano Acho que é o preto e o vermelho, vou confirmar pra vocês Essa roda aqui é aro 19 Calçados no pneu 275-35 Roda muito linda, galera Eu gostei muito Temos aqui esse aplique também aerodinâmico Com logo M3 Que casou muito bem Olha só como se encaixa perfeitamente com esse vinco aqui da lateral E olha esse retrovisor, cara Que coisa sensacional Como eu falei, essa versão não é a Track Então o retrovisor não é em fibra de carbono É em preto brilhante Já traz aqui o repetidor de seta em LED Detalhe da câmera aqui, ó 360, muito bacana Frisos em volta da porta Todos num preto brilhante também Coluna C, na coluna B Muito show de bola Maçaneta apitada na cor do carro Com o botãozinho do Q10 Esse carro tem um sistema muito interessante Que você consegue abrir o carro Tanto pelo seu iPhone Também pelo seu smartwatch, aliás Temos aqui essa saia lateral Olha como ela é pronunciada, galera Muito bacana, cara Esse design Os detalhes desse carro É uma coisa de louco Retrovisor também tem sensor de ponto cego Rebatimento elétrico E a roda traseira, galera É um pouco maior Ela é aro 20 Deixa eu ver aqui, ó Aro 20 Pneu 285 30 Bacana também, detalhe, ó Aqui a pinça de freio também Em azul, muito legal Freios ventilados Um detalhe aerodinâmico aqui também Olha só Não sei se vocês conseguem perceber, ó Aqui a parte da roda Ela é soltada pra fora Assim como lá na roda da frente também Muito bacana E esse caimento, galera Da carroceria Muito legal E olha o charme Teto Fibra de carbono Esse carro não traz teto solar Justamente por ser aqui fibra de carbono Detalhe da anteninha tubarão Carro muito lindo, pessoal Eu gostei demais E olha essa traseira Meu Deus do céu Olha só Logo M3 Competition Em preto brilhante Assim como O aerofólio também Bem pronunciado Ele tem Esse Essa partezinha que sobe, né Design Diferente A lanterna Parecida aí com as demais Com os demais carros da série 3 Tudo Em LED Sensor de estacionamento traseiro Obviamente Temos essa luz aqui Refletora E olha só Esse difusor Todo em preto brilhante Ele se une A parte lateral Aqui do para-choque Saída de escapamento M Sport Realmente é uma coisa Muito agressiva Você pode Fechar Duas saídas, né Dependendo Do modo de condução Temos aqui A câmera de ré Logo da BMW Galera É um carro Sem defeitos, cara Muito lindo Deixa eu mostrar A mala pra vocês Apesar de ser um carro esportivo Tem bastante espaço Pra você guardar aí Muita coisa Se eu não me engano São cerca de 480 litros Tá Temos aqui Um nichozinho lateral Kit aqui De reparo do pneu Esse carro Ele não tem step Tá Não tô nem achando aqui O lugarzinho pra você abrir Mas ele não tem step Ele traz Um kit De reparo Temos aqui Os tapetes Que vem com o carro Acabamento Não preciso nem falar Coisa De primeira qualidade Os bancos ali São tripartidos Acho que vocês estão Conseguindo ver, né Temos aqui Iluminação em LED Aqui O botãozinho Pra você fazer O rebatimento Dos bancos Temos outro nicho aqui Esse compartimento Que você guarda O pescoço de ganso Aqui Da tampa Então quando você fecha Ele não ocupa lugar Para as malas Aqui em cima Temos o triângulo Acabamento também Muito bom E apesar de ser um sedão Olha só Você tem os botões Pra fechar a tampa E aqui de travamento Você aperta E ela fecha automaticamente E aqui a luz de placa Também É em LED Depois eu vou acender Tudo pra Vocês verem Beleza, pessoal? Vamos ver agora Esse interior Que é uma coisa De outro mundo Também Olha isso Acabamento Maravilhoso Aqui a gente tem tudo Soft touch Essa parte É em couro Os botões Tudo em aço Escovado Temos aqui Travamento das portas Memória dos bancos Rebatimento elétrico Controle dos vidros Detalhe aqui Da luz ambiente Olha só Muito bacana Nessa parte também Material macio ao toque Som assinado Harman Kardon Se eu não me engano São 16 alto-falantes Abertura Porta-malas Porta-garrafas Com porta-objetos Soleira M3 Competition E os bancos, pessoal Nessa versão especificamente Como não é a track São os bancos Não é aquele banco Mais elaborado Praticamente É aquele banco Igual de corrida Mas mesmo assim Já é um design Também Muito Atraente Temos aqui Todas as regulagens Tudo elétrico Ajuste de lombar Altura Profundidade Abas muito pronunciadas Cintos de segurança Com costuras Na cor Vermelha e azul Se referindo A identidade esportiva Da BMW Logo M3 Aqui fica iluminado Também Muito legal Galera Banco Sem defeito Eu vou mostrar agora O interior Que também É uma coisa Sensacional Volante Volante M Sport Olha só Olha só O pedal shift Também Muito grande Até eles São em fibra De carbono Desse lado Também Temos aqui A haste de seta Com outras configurações E aqui A haste de limpador Dos para-brisas Com função intermitente O volante Também traz Regulagem De altura De altura E de profundidade Olha só Porém Vocês viram Que infelizmente Não é Elétrico Desse lado Pessoal Temos também Os comandos De acendimento Dos faróis Temos acendimento Automático Farol alto Adaptativo Aqui a gente ajusta A intensidade De iluminação Do painel Vocês notam Aqui Que tem Essa luzinha Ambiente Aqui também Assim como Aqui na porta Que eu já mostrei Para vocês Painel Completamente digital É uma tela De 12 polegadas Tela muito linda Deixa eu até Fechar a porta Para vocês Aqui Verem melhor Não vou mostrar Muita função Para vocês Porque eu estou Aqui dentro Da concessionária Esse carro Acabou de chegar Então vou passar Bem rapidinho Esse mostrador A gente pode Alterar A forma que ele aparece Se a gente Apertar aqui No M-Mode Olha só Apertamos aqui O M-Mode Ele já muda A forma De visualização Depois eu mostro Para vocês Com mais calma Como eu falei Todo digital Aqui no centro Fica as rotações No cantinho Combustível Ali temperatura Essa parte aqui Você pode alterar Várias coisas Relacionadas A performance Também A central multimídia É a sétima geração Do iDrive Também tem 12.3 polegadas É o mesmo tamanho Do painel Do carro E olha só Fica muito bacana Essas duas telas Uma do ladinho Da outra Muito show de bola Conectividade É o forte Da M3 A gente tem Bastante coisa Nessa central multimídia Deixa eu mostrar Bastante função Aqui para vocês Olha só Inicialmente Ele já te dá Essa tela Dividida em 3 Com 3 janelinhas Temos aqui A aba de navegação Do rádio Propriamente dita Aqui para você Conectar o seu smartphone Colocando para o lado Alguns parâmetros Alguns parâmetros De setup Do carro Relativos a performance Dados do motor Pressão dos pneus Mais uma vez Para o lado Temos uma bússola Valores aqui De personalização Quilometragem Muita coisa Você recebe informações Do trânsito Em tempo real Apertei aqui sem querer Galera É muita coisa Se eu for mostrar Todas as funções Dessa multimídia Vou ficar aqui Até amanhã Você pode mexer Tanto por ela aqui Pelo touchscreen Ou então pelo Joint Stick aqui Passar bem rapidinho Para vocês Função de rádio AM, FM Bluetooth Para você Personalizar menu Conectar Os seus celulares Aqui na parte de baixo Também Ele te dá acesso Telefone Assistente da BMW Mensagens Contatos Aqui ele traz GPS nativo Ele está carregando As informações Passando bem rapidinho Para vocês Com as configurações Do carro Como esse carro É a versão esportiva Ele traz esse menu M aqui Como eu falei Você pode configurar O botão Esses botões aqui M1 e M2 Por aqui Deixa eu mostrar Para vocês rapidinho Você pode Alterar Motor Caixa de câmbio Chassi Direção Freio DSC Controle de tração Bastante coisa M2 também Ah, esse carro tem Redup display Que eu esqueci De mostrar para vocês Acho que vocês conseguem Ver aqui Aparecendo aqui no centro Redup display Bem legal também Painel de instrumentos Configuração Visualização Galera Muita coisa Eu estou fazendo o vídeo Aqui meio correndo Porque esse carro Daqui a pouco Vai ficar para o salão Status Veio Configurações Perfis de motorista Bastante coisa E aqui os aplicativos Que já vem na central Você pode conectar O seu iPhone ou Android Lembrando que essa conexão É sem fio Acabamento todo em preto brilhante Temos aqui as saídas de ar Ar condicionado Nesse carro são de três zonas Temos aqui botão de alerta Deixa eu ligar aqui Para vocês verem Olha só que bacana E essa iluminação clássica Em abóbora WMW Muito show de bola Na parte de baixo Alguns botões relativos A multimídia Que você salva As estações E outras funções A M3 Já traz carregador De celular por indução Temos uma entrada USB Dois porta-copos Tomada 12V Bastante fibra de carbono Aqui no console central do carro Câmbio automático ZF De oito marchas Acabamento também primoroso Nessa parte De cima aqui do câmbio Num couro Também traz as costuras Em vermelho e azul Temos aqui Deixa eu aproximar um pouco O botão Controle de estabilidade e tração Câmera 360 graus Aqui para você desligar O sensor de estacionamento Controle de estabilidade e tração Botão start-stop De ignição Aqui os modos de condução Você aperta aqui E a gente altera A visualização do painel Botão setup Que você altera mais Configurações de performance Temos aqui Dados de motor Chassi Direção Aqui você altera Na verdade Os mapas De freio De motor Chassi Bastante coisa Você pode Mudar também Para o modo Road Ou Track Você para botar no track Você aperta e segura Aqui para você abrir O escapamento Auto-hold Freio de estacionamento Eletrônico Detalhe bacana Escrito M3 Competition E aqui os comandos Para você mexer Na central multimídia É muita coisa Depois eu prometo Fazer um vídeo Mais detalhado Para vocês Olha só que detalhe bacana Tudo em fibra de carbono Como eu já falei Apoio de braço Aqui também Em couro Iluminado Com uma entrada USB Aqui do tipo C Espacinho bem generoso Aqui também Olha só que bacana Essa iluminação ambiente Realmente isso é um diferencial Muito show Acabamento nessa parte de cima Tudo em soft touch Show de rola O teto Forração em preto Temos aqui Iluminação Tudo em LED Parasol Também preto Com espelho e LED Desse lado Também PQP Para todos os ocupantes E olha só Mais uma vez Esse banco galera Realmente Muito lindo E agora mostrar A parte De trás Para vocês Que também Segue o mesmo Padrão Da parte da frente Acabamento Também em couro Maciel toque Nessa parte aqui também Costuras na cor branca Aqui também Também temos Essa iluminação ambiente A mesma lá da frente Controle do vidro Porta objetos Com porta garrafas Som da Harman Kardon Aqui com esse acabamento Diferenciado também Os bancos Seguem o mesmo padrão Lá da frente Também Em couro Cintos M Sport Temos aqui Apoio de cabeça Para todo mundo Entrar aqui agora Para mostrar para vocês Pessoal A parte de trás Do espaço Temos aqui Esse design Concha dos bancos Ar-condicionado Como eu falei De três zonas Temos aqui Duas entradas USB Tipo C Que você regula A intensidade do ar Também O espaço Aqui atrás É muito bom Apesar de ser Um carro esportivo Série 3 Acomoda muito bem Os integrantes Temos iluminação Ambiente aqui Nas portas também Embaixo dos bancos Também Temos Isofix E aqui O que eu senti falta Foi daquele Apoio De braço Central Porém Acho que quem vai Aqui atrás Não vai se importar Muito com isso O túnel central Galera Muito alto Não sei se vocês Conseguem ver aí Mas muito alto Então aqui atrás Somente Para duas Pessoas mesmo Beleza Mais uma vez Mostrando os bancos Realmente Muito lindos Vamos ver agora A motorização A M3 Competition Vem equipada Com motor 3.0 Biturbo Seis cilindros Que rende 510 cavalos E 66 quilos De torque Fazendo de 0 a 100 Em menos de 4 segundos É uma coisa Impressionante E olha Essa obra de arte Galera Olha o tamanho Dessas barras Estabilizadoras Acabamento Primoroso Aste Pantográfica Para segurar Essa tampa Porém Aqui em cima Olha só Não tem aquela manta Na minha opinião O carro esportivo Realmente Não tem que ter Para a gente Ouvir Esse barulho Que é Sensacional Vou deixar Todos os dados Técnicos Na descrição Do vídeo Mostrando agora Como a M3 Fica com toda A sua iluminação Acesa É ou não é Muito show Pessoal Eu curti demais Essa nova identidade Da BMW Faróis A laser Muito bonito Pessoal Gostei muito Aqui no retrovisor Também Design Bem fininho Bem minimalista E essa traseira E essa traseira Então eu fiz Dei uma passada Mais superficial Para vocês Se vocês gostarem Depois eu faço Um vídeo Com mais calma Falando mais Detalhes técnicos E mostrando E mostrando Tudo Que esse carro Oferece Que realmente É muita coisa Então hoje Foi só mais Para vocês Conhecerem Essa exclusividade Que como eu falei Está aqui Na DM Rio Loja parceira Do canal Se você Tem interesse Em conhecer A nova M3 Dá um pulinho Aqui na loja Beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço Até a próxima That's good